Música Tudo bom, gente? Se envolve meu nome é Lorena Eu vou falar, eu tenho um lugar Eu tenho que me apresentar a partir desse lugar Que é isso que garante eu estar aqui Desde 2013 Eu sou responsável Pelo Centro de Atendimento A Mulher em Situação de Violência Da Produtura de Vitória Hoje nós somos um centro de referência Que trabalha com violência doméstica Mas a gente existe desde 2006 E desde 2006 A gente vinha até 2016, 17 Atendendo outras demandas Como discriminação por orientação Sexual e discriminação racial Por isso que E eu concordo tanto com as falas Também anteriores Porque a gente tem essa vivência E hoje essas discriminações Estão no centro de direitos humanos Na Secretaria de Direitos Humanos Só queria fazer essa apresentação Vamos potencializar o nosso tempo Não tem como eu não fazer algumas referências A fala do Lula, do Marcos Porque eu acho que fica muito estancarado Que a gente está num momento Que até se a gente for analisar As mortes dessas populações Que a gente está trazendo Não tem como a gente não chegar à conclusão Que essas mortes elas mandam um recado Marielle presente E assim, a gente faz muito menção A Marielle Ao contrário de parte da sociedade Que está questionando Que a gente está tornando Marte Veja bem Outra parte que está assim Começando a entender Porque está tanto na mídia Deixa eu ver o que está acontecendo Por que com ela foi diferente Na verdade, nós sobrevivemos A nossa prática É a partir de Marielle No nosso meio E é por esse público E na verdade Sempre vai ser um recado Raras vezes Quando uma trans Uma travesti é assassinada Como uma mulher negra da periferia É assassinada Raras vezes ela vai tocar Só a caminho, o eixo nuclear Porque é um recado para o coletivo Porque a sobrevivência desse público Não é através de acesso A políticas públicas Não é através de acesso A pautas em governo algum Principalmente no Brasil de hoje Essa população sobrevive Pela sua organização coletiva Se nós temos a Natália Por exemplo aqui Travestis ocupando espaços De poder muito raros Isso quando são assassinados E violentados Porque eles estão nesse espaço É porque teve uma organização coletiva Que a impulsionou Não foi um governo Que chegou e falou Abriu as portas De forma a garantir o acesso a elas De forma alguma Foi usurpar todos os acessos E todos os serviços Em todas as férias Então assim Não tem como a gente falar de violência contra a mulher Que é o meu guia Sem também adentrar nisso Eu estou num lugar de privilégio Eu sou uma mulher branca Eu estou dentro sim De uma população que é vulnerável Que mais é assassinada dentro de casa No nosso país Nós estamos sim Num ranking mundial Nós estamos sim Nosso estado está em quinto lugar ainda Vitória por muitos anos Esteve em primeiro lugar Como capital Que mais mata a mulher Então eu estou dentro desse público Mas dentro desse público Eu estou num lugar de privilégio Como mulher branca A metodologia de violência Que eu sou alvo É muito mais agressiva E manda muito mais recado Quando é para a mulher negra A vulnerabilidade da mulher negra E isso está em dados também Ao contrário da subnotificação Que a gente tem A população LGBT Mal ou bem Eu tenho abusados Em relação a mulher Porque eu tenho uma rede De enfrentamento à violência contra a mulher Mas eu também preciso Ter uma análise crítica Sobre essa rede Mas os dados mostram o seguinte Você continua tendo um aumento No Brasil de violência contra a mulher Isso é um fato Mas dentro desse público De mulheres Em situação de violência Que também é um termo que O Marcos usou muito Em situação Em situação A gente está querendo realmente Terminar assim Esse uso da palavra vítima Porque é um uso muito estático A pessoa é vítima Não, ela não é vítima Ela está naquela situação Se a gente como profissionais Não trabalhar sobre essa ótica A gente vai ficar no ciclo Que está engessado Tanto quanto aquela mulher Que está na situação de violência E não vai ter perspectiva de saída Né? Bom, então dentro desse público As mulheres brancas Têm uma redução da violência Contra as mulheres brancas Quanto as mulheres negras Triplicou Isso também é um recado Isso também quer dizer muita coisa Só que a gente não vê esse recado Que a gente está tentando dar De forma estatística Na elaboração de política pública O que a gente vê, por exemplo Além do retrocesso Que está escancarado São essas políticas A política Até a política da mulher Que tem uma rede Que tem uma legislação Você vê essa política Vulnerável à vontade política É vontade O gestor Quando ele tem vontade Ele faz Só que agora Tem um viés Muito escancarado Quando a gente está Por exemplo No ano eleitoral Quando a gente está Nessa corrida O que a gente observa Não é só uma vontade política Mas uma utilização Dessa política pública No caráter midiático Você vê o não investimento Declarado Nessas políticas Mas você vê Uma publicização Escancarada De que há essa política Não está tendo Então isso também A gente tem que jogar O holofote Porque parece que ficou Bonita entre aspas Você defender A falta da mulher Mas aí Você tem Uma mulher Preta Lésbica Militante Representante Dessa mesa No Rio de Janeiro Sendo morta E também Tem um viés De gênero Escancarado Ali É uma mulher Incomodou Quem é essa mulher Para vir aqui Dar esse recado Ter essa visibilidade E mais Conseguir ter um acesso Fora da periferia Quem ela pensa que é Quem ela pensa que é De certa forma Tem esse recado E falar de violência doméstica É falar de gênero Nesse meio Máquio sim É inegável Que nós avançamos Como mulheres Mas a gente Tem que ter uma análise Crítica Desse avanço Nós avançamos Como mulheres Por exemplo Temos o voto Ok Podemos votar Nós já somos A maioria Do público votante No Brasil Só que nós Não estamos Nos lugares De tomada De decisão De poder Nós ainda Somos Menos que 10% Na Câmara Federal Se a gente Ampliar Para os municípios Né Então tá A gente está No mercado de trabalho Mas como a gente É obrigada A ocupar Esse mercado de trabalho Nós ainda Vamos para Entrevistas de emprego E nos perguntos A gente tem Plano de engravidar Se estão Vocês homens Vocês já Ouviram isso Então saibam Que uma das perguntas Que a gente enfrenta Numa entrevista É Você tem Um relacionamento Estável Aí você Até responde Que sim Para passar Uma credibilidade Né E aí vocês Ah E vocês fazem Plano De engravidar Que recado É esse Para quem Não entendeu Custa caro Para uma empresa Ter uma mulher Essa é a ótica De eles Porque eu vou pagar E ela não vai trabalhar Ela não vai trabalhar Aonde Para quem Porque possivelmente Ela está trabalhando Em casa Para garantir Que o homem Seja produzindo Porque a criança Pequena Também Tira muito Adestado E não é o homem Que dá Entrada Nesse Adestado Não Nós somos Violentadas E quando a gente Assume lugares Estratégicos De poder De fala Nós temos Que falar Como Bela Bela Arrecatado E do lado Não podemos Ter uma Expressão Firme Porque vão Questionar Nossa orientação Sexual Como se Isso fosse Um problema Ou então Vamos falar Está dormindo De calça De calça De calça Jeans E numa Sociedade Homofóbica Tronofóbica Que a gente Vive Com certeza Essa frase Está dormindo De calça Jeans Não é Porque um homem Não deu conta De mim Nós somos Violentadas Obrigada Meninas Nós somos Violentadas No tempo Todo E sabe Que isso Tem tudo A ver Com violência Doméstica Sabe Por que Tem tudo A ver Porque Essa sociedade Está dizendo Desde sempre Não Pode Capa Eu nem sei Qual a Que é Que eu Então Me Não Marcos Ele é Acusado É Desde sempre Tem um lugar Para a gente Como mulher Nessa sociedade E como o Lula Citou De fato Para a gente Continuar No sistema Patriarcal Que são Homens Brancos Decidindo A gente tem Que continuar No lugar Que fomos Ensinadas A sociedade Tem que Continuar Machista Se não Não dá conta Vai Aruir o sistema De governo Que nós temos Vai dizer Que escolha Uma palavra Impeachment Ou golpe Mas como eu estou No lugar De fala Eu posso Escolher Minha Vai dizer Que o golpe Não teve Um caráter De gênero Você andava Você via Adesivos Em alusão A Dilma De perna aberta No tanque De combustível Do carro Você via Uma revista Istoé Por exemplo Estanca Você não via Fotos de Dilma Indo Na mídia E aí você via Uma capa De revista Como é Istoé Com ela Assim Enérgica Colocando Em letras Grandes A louca No sistema De democracia Que a gente Tinha Se referia A instância Máxima De poder Do país E aí Você tem A mesma capa De revista No mesmo ano Na época O Bernadinho Técnico Da seleção De vôlei Estava indo Como técnico Ele é Néstico Na capa E essa capa Dizendo O líder O homem O homem Pode ser Néstico A mulher Não E essa Ponto Da Dilma Era ela Comemorando O gol Do Brasil Na copa E aí Desde sempre A gente tem Esse recado Apenas brincadeiras Eu sei que Esse é o assunto Né Lorena Isso é óbvio Mas vamos analisar Tem como eu Arrumar A minha casa De boneca Na rua Eu tenho que Brincar dentro de casa Minhas brincadeiras Sempre foi De cuidado Com o outro Eu sempre Tive que cuidar Eu não era Protagonista Das minhas brincadeiras Eu tinha um sistema Familiar de casinha Pra dar conta Tanto que Hoje Um dos fatores Que responsabilizam Nós mulheres É por exemplo Fazer um relacionamento Dar certo Ele pode ser O violento Que for Mas a mulher Sempre acha Que com ela Vai mudar E ela vai fazer O outro mudar Nós somos ensinados A ser responsáveis Pela instituição familiar Pelo cuidado Do outro Dá pra brincar De bola Dentro de casa Não dá Você tem que ir Pra rua Você pode até Brincar dentro de casa Mas se você Quebrar alguma coisa Possivelmente Vai ser uma figura Feminina Que vai limpar Possivelmente Ou então Você vai até Limpar Porque a mãe Vai mandar Mas ela vai Atrás E vai limpar Porque você Não vai limpar Direito Por que Não ensina Mas desde cedo Está ali Homem não sabe Fazer isso E mulher Sabe pra fazer isso E sabe por que Isso tem tudo a ver Com violência doméstica Pega os dados Nós estamos assim Os homens Estão morrendo Na sociedade E eu te digo Tem recursos E isso E isso pra criança Tem tudo a ver Na sua formação Então Isso vai refletir Até nas características De morte Dessa população É na rua Se você digitar agora No Google Você bota o gênero Mortopelo Vai aparecer PCC Que vai aparecer Vai aparecer Tráfico Até Estado Islâmico Vai aparecer Eu já fiz Esse Essa brincadeira Esse exercício Até Tudo envolve Externo Agilidade De enfrentamento Do movimento Se você Botar Morta Pelo Ou pela Enfim É marido É namorado É escompanhado Tudo envolve Relações Familiares Onde a mulher É responsabilidade De dar conta E envolve aonde O lugar Que sempre esteve Destinado A essa mulher Casa Então quer dizer Que se lá É o meu lugar Eu não posso Dominá-lo Porque que quando Alguém que já ouviu isso Vamos Toma banho Toma banho Srajeita Que eu vou botar Jato na mesa Que seu pai Tá chegando A estrutura Familiar Gira em torno Do homem Quando ele chega Nesse espaço físico Que foi ensinado Pra mim Foi dado a mim É ele quem domina O controle Que a morte Fica na mão dele Todo tempo Assistir jogo De futebol Por que que eu Não posso Gostar de futebol E se eu gosto E sou tida Ah E tem outro Fora esse lugar De casa Por exemplo A gente cozinha Né Mas quem que já ouviu Nossa homem Quando resolve Cozinhar Cozinhar Muito melhor Eu tô fazendo Essas análises E tem tudo a ver Sabe por que Tem tudo a ver Nós temos casos Por exemplo No setor Muitos Aqui em Vitória Que as mulheres São violentadas São mortas Porque o ponto Da batata Não tava De acordo Na verdade Esse foi o caso De São Paulo Aqui então Um caso daqui Eu tenho um caso Em Vitória Que a mulher O homem chega Em casa Os filhos A mulher Está na mesa Pronto pra jantar E aí o movimento É o seguinte Ele chega Ele come primeiro Se a comida Estiver boa Se ele gostar Ele autoriza Os demais Comerem Se não Ele joga no lixo E aí o que que Eu tô querendo Sinalizar pra vocês É conteúdo De gênero Sim Porque se utiliza De atitudes O que que a sociedade Diz que é No âmbito da mulher Se utiliza Pra violentá-la Pra justificar Sua morte Tô dando uma viajada Mas é porque As falas anteriores Me incomodaram nisso Me provocaram nisso Então vamos lá O Brasil Tem a lei Maria da Penha Desde 2006 Ei O Brasil Não foi legal De ter dito O seguinte Vamos fazer uma lei Pra proteger a mulher Não Sanções internacionais Você teve Países europeus Você teve A organização Da Europa Esqueci a sigla Agora A ONU Que disse o seguinte Ei Brasil Se você não Se você não fizer nada O centro de referência O centro de referência Deveria ter em todos Os municípios Os mais de 5 mil municípios Do país Você A gente ainda está na casa Nem de centenas A gente está De município Que tem centro de referência Está ainda Nas mãos dos creios Que são os serviços Especializados Da assistência Que a lei diz Ok Façam Até que não tenha Um centro de referência O que você vê No nosso estado Por exemplo É o fechamento De centro de referência O CRANZ Que é o que eu respondo Ele existe desde 2006 E é o único que existe Que não teve As atividades interrompidas O único que existe Não Que não teve As atividades interrompidas Os demais Tem Para Tem Para Mas também não quer dizer Que o Vitória é boazinha não Politicamente falando Quer dizer que a gente Sempre teve As frentes Dos dados Então tem que ter Uma proteção Porque fica feio Né E fechar E aí O que eu quero analisar Com vocês Como que está Essa rede Será que eu Como mulher Eu chego ali Na delegacia E eu falo Que eu estou sendo Ameaçada Eu vou ter Um registro De ocorrência Ou eu vou ouvir O seguinte Tem certeza Aqui Ele é influente Lá na região Você tem certeza Que você vai fazer isso Nós somos Revitinados Nós somos violentados Dentro da rede Que deveria Nos proteger E olha aqui Estou falando De mim Cis Branca Mulher trans Consegue ser atendida Pela lei Maria da Penha Deve A lei Não faz Justiça Inclusive A lei Usa o termo Gênero A lei Utiliza No seu Artigo 5º Que está Para além Da orientação Sexual Relacionamentos Homoafetivos Está dentro Da lei Agora A aplicabilidade Inclusive Vamos prestar Atenção Porque No âmbito Federal Homens Brancos Fundamentalistas Não só No viés Religioso Fundamentalistas Para todas As visões De mundo Eles estão Querendo alterar A lei Maria da Penha Sabe Uma das coisas Que eles estão Querendo tirar O termo Gênero E a justificativa É o seguinte É porque O termo Gênero Está causando Tanto estranhamento Na sociedade Que se a gente Tirar A gente vai Proteger A lei Maria da Penha Bonitos No estranhamento Não fomos nós Que causamos Isso que eu estou Conversando com vocês É falar de gênero Abertamente É porque Criaram o termo Ideologia de gênero E pra mim O que significa Ideologia de gênero É pegar Tudo que eu tenho Recursa Como pessoa No mundo E coloco Dentro desse termo E aí digo Que está errado Pronto Simplifiquei Então A gente tem Aí O Marcos Contou A história dele No fórum De fonalviólogos Eu lembrei Em 2014 Quando eu fui Quando a gente ainda Tinha uma secretaria De política Da mulher Com o Estado E o Ministério Que hoje A gente tem Um setor Que tem O mesmo peso Que a minha Coordenação De atendimento A gente não tem mais Tá E aí Quando a gente tinha A gente foi Num encontro Que eles Queriam investir Em gestoras Jovens Justamente Para garantir O protagonismo Incessão Na política E tudo mais Não em Brasília E eu tive Que ouvir Da secretaria De política Para a mulher E aí eu É vergonhoso Porque eu Cis Desse jeito Aqui Com toda Essa carinha De fofinha Que vocês Estão vendo Que eu sei Que eu tenho Que se eu não Falar grosso Se eu não Ocupar o espaço E gesticular Lá eu não tenho Não é passar Aprendibilidade não Eu tive que aprender Isso em 2013 Quando eu entrei Na gestão Eu odiava Microfone Odiava Mas eu aprendi Que toda reunião Eu tinha que pegar O microfone Porque se eu saísse Calada Quem calaria? Tá dando Pra alguém Pra estar aqui Eu aprendi isso Então tá Eu Desse jeito Lá Tendo que fazer A defesa De atendimento A população Trans As mulheres trans Não tinha Uma trans Se quer Lá Quanto de gestora E aí Eu tive que ouvir Da SPM E chutar SPM Dica assim Não Calma aí Vamos com calma Porque não dá Pra gente Obrigar Todo mundo A atender trans Porque tem que ir Devagar Será que esses dados Estão pedindo Pra gente ir devagar E aí A gente fez um movimento Aqui no estado Porque assim Você Aqui no estado A gente tem Uma mulher trans Em violência Em violência Em situação De violência Doméstica Que ela procurou Conhecedora Do seu direito Porque o coletivo Se organiza Se mobiliza O grande problema É que não dão espaço Pra esse coletivo Entrar Porque eles estão Marginalizados E a atuação E a atuação deles É periférica É noturna E não tá Diurna Não é porque Ah eles O coletivo Não quer É porque não tem Acesso Porque eles são Violentados É melhor ficar Assim A escura Aí essa mulher Conhecedora do seu direito Como violência doméstica Foi na delegacia Da mulher Antes mesmo De ir no meu setor Que não tem exigência De denúncia Pra pagar com a gente Foi lá Ela até foi atendida Na hora de registrar O poletivo de ocorrência Foi impedida Por causa do registro Em nome civil Marginalizados E aí o caso dela Corre numa justiça comum No mesmo dia Coincidentemente Infeliz coincidência Veio o primeiro homem Para não ser atendido No meu setor Também violência doméstica Na verdade ele foi Por discriminação Mas ele tinha Um histórico De violência doméstica E ele disse Que foi numa delegacia Comum Homem Delegacia comum O caso dele Corre na livraria da pena A aplicabilidade Está uma coisa estrondosa Então se a gente Como profissionais Não entender Que é esse o nível De atuação Que a gente tem Ter É essa expertise E o lugar de fala Gente Garanta o lugar de fala Para essa população Porque já basta Toda uma sociedade Falando para essa mulher Que ela gosta De apanhar Não é não Gente Tem as dependências Até porque Eu fui ensinada A fazer dar certo Então eu tenho Uma dependência Afetiva Lorena Ele vai mudar E vai mudar Comigo O viés religioso De casamento Para sempre Está violentando E aí você tem Mulheres Levando Eu estou cansada De conversar Com o pastor No meu setor Alegando Eu estou acabando Com o casamento Do jogo E aí você tem Elas fazendo campanha Não quero agredir Eu estou dando exemplos Na nossa sociedade O público é evangélico É né Então assim O que eu estou querendo dizer Que de uma maneira Muito considerável Essas mulheres Estão indo para suas reuniões De culto De tudo Por que? Então agora Porque vai dar certo É dependência afetiva Também Nós somos ensinadas A destinar afeto Nas nossas relações Então a gente tem Que dar conta Do não afeto Dessa Então tem a dependência Financeira Hoje o maior público Que eu atendo Está sem rendimento Ou até dois salários Menos Mas claro Que não representa A população de mulheres Em situação de violência Em sua totalidade Só que deixa eu falar Uma coisa também É um raciocínio Da população brasileira Que o público Não é meu Eu quero trabalhar Eu quero ter dinheiro Para poder pagar Por aquele serviço Eu não fui ensinada A brigar Pelo SUS A sociedade Ela não é ensinada A olhar para o SUS E reivindicar Pela resistência dele Pela melhoria dele Somos ensinados A falar que não dá certo A gente está Entrando numa mente De privatizar tudo Porque o público Não é errado O público tem corrupção Isso é estratégico É estratégico É massa de manobra Então assim Eu já sabia que tinha mais coisa E dá para falar Mas o que eu quero Assim, acho que deixar claro É isso Nós estamos Mais do que nunca Em um momento Que estão mandando recados Para a gente A morte da Maria Tem que ser visto Como recados Claro que morre Cada um aqui Morre um pouco com ela A gente não pode Fá estático Mas por quê? Porque eles estão Matando O recado é o seguinte A gente está matando Pensamentos como esse Para, breca, sossega E aí está nos atingindo Então a gente está Num lugar de recado E a gente tem que olhar E aí É tenso Você vê A mídia Que tem uns jornais aí Que estão até fazendo Uma A gente reclamou Na internet Que não estava ouvindo A companheira dela Que a gente é tão amor Que só ouve A mulher do motorista E a companheira Não Aí botaram Para falar Ótimo Aí você vê Aquela série De reportagens Começando a falar Que a pessoa Se não estava Na polícia Pelo menos Tinha um entendimento O armamento Era de lá Porque nem isso Nem isso falava Aí beleza Aí no final de tudo Sabe qual era o foco? Precisamos de mais Investimento Na intervenção militar Na segurança pública Ei Se até agora A gente está aqui Conversando Vocês não entenderam A população não está entendendo Não é O recado da Maria Ele não era Para a segurança pública Porque se eu vou armar Se eu vou instrumentalizar Essa arma vai atirar Contra o alvo Esse alvo É esse público Que a gente está discutindo Enfim Não é isso É acesso Não é isso E aí você tem O governo federal Está rindo Bora bilhões Para a segurança pública E com a seguinte Justificativa O que aconteceu no Rio Eu preciso Quer remanejar De outros ministérios Está remanejando aqui E botando na segurança pública Então vamos ficar atentos Não dá mais para fazer recortes Tem que ser isso aqui Esse diálogo Está tudo conectado Eu não falei nada Que eu tinha organizado Eu falei a partir da fala Dos que me antecederam Por causa disso Tem tudo a ver Então eu desejo Uma boa caminhada para vocês Eu acho que é inaugural E que a gente se encontre Em outros momentos Se encontre em mim Obrigada Amém Amém Amém